Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Vanessa, esse é o canal Madamístico Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa o teu like que é muito importante, fica super à vontade para deixar o teu comentário, também contar a tua história, deixar aí o teu testemunho, tá bom? Falando em comentário, se você quiser receber a energia do reiki aqui do canal, tá? Faça o envio todas as noites, é 100% gratuito para as pessoas e para os bichinhos de estimação, deixa aqui nos comentários nome completo ou iniciais sempre com a tua data de nascimento, tá? Bichinho de estimação, vocês vão colocar o nome e a espécie, o nome, se é um gato, um cachorro, um pássaro, certo? Todas as noites, sem exceção, vocês recebem essa energia tão poderosa, tão maravilhosa de cura que é o reiki, a gente tem relatos lindíssimos aqui nos comentários de pessoas que estão sendo beneficiadas, ajudadas e até curadas com a energia do reiki. Então, faça parte da nossa corrente aqui, tá? O reiki, ele não ajuda só na saúde, mas também na saúde, no teu financeiro, para arrumar o emprego, contra a insônia, ansiedade, depressão, tá? Coloca aí os teus dados que você vai receber, pode colocar crianças, mulheres grávidas, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, todas essas informações ficam na descrição do vídeo, tá? Ou no primeiro comentário fixado, junto com a minutagem das leituras, junto com o link para a área de membros. Membros têm benefícios especiais, incluindo o reiki para as casas, tá? Os vídeos sem propagandas e vídeos especiais para os membros, tá? Depende do nível, tem até desconto aí nos atendimentos, certo? Deixo também, tem a caixa postal que vocês pediram, tá aí na descrição, certo? E acho que é isso, dados os recadinhos iniciais, vamos à nossa leitura. Cigana Madalena vem falar com vocês, tá? O que ela me intui são notícias surpreendentes, alguma notícia ou notícias que vão mudar o rumo da tua vida, o rumo de alguma situação. Então, vamos aqui às escolhas, duas opções. A primeira aqui é uma ágata, tá? Pink. E a segunda é uma sodalita. Então, faça aí a sua escolha, se você quiser, ouça as duas opções, certo? Uma opção acaba complementando a outra, tá? Então, não quero, quero ouvir uma, quero ouvir pra uma pessoa querida. Fica super à vontade também. Vamos iniciar, então? Opção número um aqui, ágata rosa. Vamos ver o que que Cigana Madalena traz pra vocês? Salve suas forças, Madalena. Optia, salve o povo cigano. Que notícias surpreendentes temos para a opção número um, vamos ver. Lembrando, pessoal, a gente tem um grupo silencioso também no WhatsApp, aonde eu aviso quando eu solto os vídeos, tá? Nem todo mundo recebe notificação. E das lives, certo? Muita gente quer participar das lives. E vou dar uma dica, se você tem alguma dúvida, dificilmente eu respondo o comentário, porque fica muito complicado, tá? Tem alguma dúvida, entra nas lives, faz a tua pergunta lá, a gente tem um período da live que eu tiro as dúvidas de vocês, certo? Vocês perguntam de banhos, de limpezas, muito difícil eu responder aqui, mas nas lives eu sempre respondo. Então, convido vocês a fazerem parte, certo? Vamos lá, então. Notícias surpreendentes. Olha, primeira notícia surpreendente aqui. Madalena fala, sabe o quê? Tem alguém rezando aí, pedindo, né? Mas com muita fé. Eu falaria que vocês estão rezando aqui loucamente, tá? Pedindo ajuda aqui à espiritualidade pra algo ligado à tua família. Pode ser a tua casa também, mas ela traz aqui uma situação sendo resolvida, algum grande, grande desafio, tá? Coisas que eu até acredito que pela dificuldade aqui não seria tão fácil você resolver, ou você até acreditou, falou, nossa, vai demorar demais, né? Ou não vou conseguir, tá? Pode ser, inclusive, uma resolução, ou pode ser uma grande conquista, mas é algo que beneficia você, beneficia a sua família, tá? A Madá também traz aqui, gente, vocês entendendo como resolver um problema interno, digamos assim. Sabe um problema emocional, tá? Mas vocês entendendo aqui, porque eu vejo que vocês pediram ajuda, muita ajuda mesmo à espiritualidade. Se voltaram pra vocês, se interiorizaram, estão conseguindo essa resposta, tá? E se vocês não fizeram isso, ainda façam, tá? Façam porque tem um caminho aqui de resolução e Madá traz orgulho. Vocês ficando felizes, orgulhosos, tipo, valeu a pena passar por tudo isso, valeu a pena eu me empenhar, valeu a pena eu me dedicar aqui e eu conseguir resolver, certo? Então, já temos uma boa notícia aqui de vocês saindo de situações muitíssimo complicadas, tá bom? Ó, Madá traz aqui pra vocês, gente, também, ela fala o seguinte, olha, tem muito reequilíbrio, eu posso falar pra vocês, né? Muita felicidade chegando no caminho, muita gente que teve paciência e a recompensa agora vem, tá? Tem felicidade em família, tem felicidade nas relações. A Madá traz aqui um reequilíbrio, uma reorganização e tá muito ligada aqui aos teus sentimentos, as tuas emoções e no que diz respeito à família mesmo, a relacionamentos, certo? É mais ou menos um valeu a pena esperar, tá? Vamos ver o que mais que Madá traz. Nossa, eu sinto vocês passando por dias assim, sabe quando vocês respiram fundo e é tranquilo? É gostoso, né? Posso falar um relaxamento aqui, né? Uma sensação de paz, pode ser, gente, dois, três dias, um mês, né? Mas aqui essa sensação é muito gostosa, tá? Ó, Madá fala assim, tem alguém aqui planejando viagens, tá? E são viagens longas, ou são viagens longas, ou são grandes mudanças. Ela fala pra vocês assim, tá alguma coisa travadinha, enterrada, né? Sei lá, precisa de um documento, precisa... Tem algum detalhe aí que vira e mexe, ou alguns detalhes que vira e mexe acabam emperrando essa situação. Mandar falar pra vocês que vocês vão ter resolução disso também, tá? A viagem é que sai, tem esses pequenos problemas sendo resolvidos, certo? Outra coisa importante, eu sempre falo aqui no canal, mas sempre tá chegando gente nova, fechem a boca, gente, tem coisas que vocês precisam manter segredo. Ai, vou viajar, não interessa se é pro Brasil, se é pro interior, se é pra cidade vizinha, se é pro exterior, se vocês vão fazer um tour na Europa. Madá fala, fiquem quietos, tá? A partir do momento que vocês fecharem a boquinha de vocês, as coisas começam a fluir, as coisas começam a caminhar, tá? Tem pessoas aqui que vão fazer uma viagem mesmo, alguma coisa que vai tirar a vida de vocês do comum, da rotina, tá? Num sentido muito gostoso. E essa viagem que vocês estão planejando, ou uma grande mudança de vida, assim, tem tudo pra dar certo, tá? Tem tudo pra dar muito certo. Madá fala assim, sejam racionais. Racionais em que sentido? Sejam justos, sejam honestos, principalmente com vocês, com o que vocês querem. Madá fala que vai aparecer alguma pessoa aí no caminho de vocês, te dando muitas opções, tá? Mas assim, presta atenção, né? Se essas opções fazem sentido com a tua vida, ou se não são opções mentirosas, se não são aquela história da ilusão, que a pessoa quer trazer você pra perto de alguma forma e te faz essas propostas, tá bom? Bastante cuidado com essas ilusões, gente, em tudo que tá ligado, a papelada, né? Sabe? Aquela história, ah, eu conheço um atalho, não, dá pra fazer de outro jeito, não, é fácil e não é, vocês sabem, tá? Então, toma atenção, assim, com essas várias pessoas que podem aparecer, que pode aparecer, inclusive, mais de uma pessoa tentando te iludir, tá? Tem uma pessoa também que vai aparecer e vai tentar fazer você mentir. Sabe aquela história? É, fala que eu tava na sua casa, mas eu não tava, tá? É a tal história do passar o pano pra uma coisa errada que a outra pessoa estava fazendo. Não façam isso, que vocês vão se arrepender mais pra frente. Pode ser o melhor amigo do mundo, a melhor pessoa, a pessoa que você mais gosta, mas aqui eles falam pra vocês, não passem pano pra essa pessoa, vai dar ruim, tá? Pode ser amigo de trabalho também, tá? Madá fala pra vocês não passarem pano. Falei amigo de trabalho, já me cai a raposa aqui, certo? Madá fala que, gente, vocês vão estar num período aqui, é, sabe com a clareza mental, com a cabeça muito organizada? Então, assim, vocês vão entrar ou já estão sentindo uma organização melhor, uma vontade de planejar, de realização, aqui tem muito a realização das coisas pra vocês, tá? Muito voltado aqui para as meninas, certo? Não vou excluir os meninos, mas tá muito forte essa realização, esse brilho, esse poder, esse destaque, tá? Tem alguém aqui que vai se destacar e pode ser no trabalho, pode ser em qualquer outra área, pela perspicácia, gente, pela inteligência, pela tua agilidade, pela rapidez, certo? Tem pessoas aqui extremamente inteligentes. Então, Madá está falando pra vocês, não desperdicem isso, tá? Não desperdicem essa inteligência que vocês têm. Porque, por que que eu falo não desperdicem? Porque sempre vem aquele espírito, é, ceboso, né, pra falar que vocês estão errados, que vocês não sabem de nada, né, que isso não vai dar certo, tá? Por isso tá muito importante aqui, né, já falei, vou repetir, bico fechado sobre a boca de vocês. Ó, muita força, gente, muito poder, é, muita, aquela ambição, mas não é aquela ambição desmedida, né, aquela, aquela vontade de ir em frente, aquela vontade de fazer dar certo e Madá fala que vai dar certo. Aqui, Madá traz, é uma figura, né, espiritual, feminina, extremamente forte, direcionando, impulsionando vocês. Sabe aquela figura que vocês sentem que tá ali, não tá fazendo por vocês, tá, pessoal, mas tá dando força, tá direcionando, tá, né, vai, é isso mesmo, tá te intuindo, né, intuindo a seguir em frente, intuindo também a, a você usar muito mais a tua sensibilidade, a aprender a reconhecer as intuições que a espiritualidade manda, inclusive essa figura feminina da espiritualidade, tá? Gente, pode ser uma cigana, uma cabocla, uma preta velha, uma pombagira, tá, é nesse patamar que Madá mostra pra mim. Vamos ver que mais. Mas tem muita força aqui, tem muita autonomia no jogo de vocês, tem muita independência. Tem gente aqui, inclusive, a Madá fala, né, tem um contentamento emocional acontecendo, vocês vão sentir uma independência emocional. O que que é isso? Muita gente resolvendo esses problemas de dependência dependência de família, dependência de relacionamento, né, vocês vão entender, lógico, né, a gente não vive sozinho, mas que o que vocês estavam fazendo, vibrando, ou da forma como vocês estavam agindo, estava gerando uma dependência e estava gerando uma dependência no outro, isso que é o pior, né, alguém dependia de tudo pra você, então, Madá fala que você, de alguma forma, vai conseguir sair disso, tá, ó, aqui vem até meio, né, truncado, mas vem muito forte aqui na energia dos homens, gente, é vocês mexendo muito com papéis, tá, então pode ser que você volte a estudar, ou pode ser papéis bem importantes aqui que vocês vão precisar mexer nos próximos dias, vocês vão conseguir resolver, tem convites aqui, tem gente aqui que sabe de algum assunto, não chega a ser um professor, um palestrante, mas alguém vai convidá-los pra falar de algum assunto, pra participar de algum evento, tá, algo aí que faz parte do teu profissional ou até de um hobby seu, então, Madá traz convites aqui, comunicações importantes que vão bater na sua porta, tá, aproveite essa oportunidade, é isso que o povo cigano passa aqui e Madá também passa, tá, aqui tem pessoas que vão ser convidadas também, ou podem até ganhar um curso, uma bolsa, algo nesse sentido, certo, mas tá bem ligado aqui vocês mexendo com papéis, vocês, sabe, é, coisas importantes mesmo, vamos ver o que mais. Olha, é, Madá traz aqui, gente, posso falar pra vocês assim, tem bastante, é, eu sinto uma tranquilidade emocional, tá, eu sinto inícios, reinícios, Madá também, sabe o que ela traz aqui, tem pessoas aqui com problemas financeiros, né, é aquela história, nossa, eu nunca prosperei na vida, é, eu não consigo, parece que eu vou colocar o pé na prosperidade e acontece alguma coisa e bloqueia o meu caminho. A Madá, ela traz pra vocês assim, vocês descobrindo no passado, e sabe naquela, quando vocês estão fazendo uma autoanálise, algo nesse sentido, é, vocês descobrindo alguma coisa ou de infância ou de adolescência, certo, é, que vocês falaram, que vocês integraram isso, foi lá pro inconsciente, vocês não conseguiram, né, ficou guardadinho lá naquela caixinha, né, que ninguém nunca abre, e vocês não conseguiam detectar. A Madá fala que hoje, tá, a partir de hoje, pode ser inclusive em sonhos, vocês vão falar, nossa, lembrei de uma coisa, né, por que que eu não consigo prosperar, lembrei que quando eu era adolescente, quando eu era pequena, eu falei, eu ouvia muito, né, é alguma crença limitante, que a gente normalmente não consegue prosperar, crescer, né, melhorar financeiramente, até profissionalmente, por conta de crenças, e Madá fala de você conseguindo, tá, alguém pode ter falado, assim, ah, sei lá, todo mundo que tem dinheiro é ladrão, né, quem nunca tem tal coisa porque roubou, ah, tem tal coisa porque fulano deu, né, então, talvez ter dinheiro, ter uma vida confortável fosse errado, e tem pessoas que guardaram isso, e Madá traz aqui vocês conseguindo ressignificar, vocês conseguindo identificar, né, essa situação, e tem uma melhoria aqui, vocês vão sentir o coraçãozinho de vocês pulsar, tá bom? Vamos ver o que mais que Madá traz aqui na opção número 1 pra vocês. Ó, falei, né, gente, acabei de falar, por isso que eu gosto, gente, sou apaixonada por isso, a vida de vocês, né, é, e chega que isso aqui chega a ser a surpreendente, né, vai sacudir legal a vida de vocês, vai sair do marasmo, tá, vai sair daquele lugar comum, principalmente no campo financeiro. Sabe aquela história, né, vamos supor, é, eu faço algum produto e vendo, ah, mas um dia eu vendo aqui, outro dia eu vendo lá, um dia eu não vendo, uma semana eu não trabalho, Madá fala que isso vai acabar, tá, tem um marasmo saindo do caminho, é, e tem essa, essa evolução, essa fluidez, né, esta prosperidade, essas conquistas materiais chegando. Então, o que você busca materialmente, você tem todas as condições pra conseguir, certo? Mas precisa, às vezes, se esforçar um pouquinho mais, né, se obrigar a fazer as coisas. Tem gente que vai começar a se obrigar a fazer alguma atividade e vai acabar se apaixonando no final, tá? Mas nós temos uma vida financeira aqui que sai, né, do negativo, ou daquela meia boca, né, daquele, ah, tá bom, né, ganho ali minha aposentadoria e tá bom. Ah, ah, Madalena fala que vocês têm muito mais potencial do que vocês imaginam, tá? E, gente, isso aqui não é pra acumular dinheiro, isso aqui é pra ter conforto, né, é, pra viver as coisas boas que a matéria pode nos proporcionar, tá? É por isso. E outra, a questão financeira, o dinheiro, é o reconhecimento, né, trabalhos bem feitos, é, a gente tem o reconhecimento financeiro, é, é, normalmente é a forma. Então, vocês vão aprender como fazer dinheiro, vocês vão entender como fazer dinheiro e vão conseguir sair disso. Espiritualidade, alguém fez algum ritual, processo, pedido, não sei, gente, novena pediu pra espiritualidade mostrar um caminho e vocês estão encontrando esse caminho, tá? Saindo dessa, desse marasmo aí, certo? Ó, falei em marasmo, caiu nosso amigo enforcado aqui. Eu gosto do enforcado, gente, ainda assim, porque enforcado, olha que lindo, né, é uma carta que nos ensina a ver as coisas com outros olhos, né, de outra forma, né, talvez, é, enxergar, enxergar uma situação de longe, como a gente fala, procurar, às vezes, é, tentar ver com os olhos que o fulano, que o ciclano, que o coleguinha tá nos mostrando, tá? E a Madalena fala aqui que vocês vão enxergar as situações de outras formas e, assim, isso vai dar um boom, né, tem um boom muito grande aqui nessa leitura. É como se fosse uma explosão, tá? Mas, vou falar pra vocês, vocês sabem, né, essa explosão não vai acontecer ser sentado ali sem fazer nada. É buscando esse fio da meada, é buscando essa, essa, essa virada, é buscando essa melhoria financeira, é buscando toda essa força aqui, ai, tô cansada, não consigo. Gente, vou até falar uma coisa minha hoje. Ontem trabalhei muito, né, tanto nas minhas coisas, no meu trabalho, mas também muita coisa pra arrumar em casa, né, pra colocar em ordem. Eu acordei cansada, né, e tanto que minha manhã não rendeu muito. Aí chegou um período, gente, eu tava, assim, parecia que eu tinha tomado uma surra, lógico que acabou juntando muita coisa. Fui lá, falei, não, né, eu não posso, eu não gosto, eu não quero ficar assim. É, podia ter tirado o dia pra não fazer nada, pra descansar, podia, mas não quis, né. Então, assim, o que que eu fiz? Fui lá, me benzi, acendi ali os meus pretos velhos, coloquei um ponto de limpeza. Gente, falo pra vocês que em dez minutos a minha energia era outra, certo? Então, quando eu falo da gente mudar a vibração também, é isso, né, a gente buscar formas de sair dessa, dessa lerdeza, desse marasmo aqui de vida, né. A gente sabe que precisa fazer as coisas a gente quer e nada cai do céu se a gente não fizer, pelo menos pra mim, ninguém vai vir e dar na minha mão. Então, é isso que o baralho que Madalena incentiva muito vocês, tá? Ó, Madalena fala o seguinte pra vocês. Façam o que vocês querem fazer, é, com toda vontade, com todo sentimento, tá? É aquela história, eu vou botar desejo, eu vou botar paixão, sabe assim, eu tenho tesão em trabalhar com o que eu trabalho, né? Eu tenho, assim, me gratifica, me preenche fazer o que eu faço, tá? A partir disso, gente, as coisas começam a se movimentar numa direção diferente. As coisas começam, é, a acender também, tá? A Madalena fala assim, ó, em alguns pontos aí, pra algumas pessoas, vocês podem estar com alguns obstáculos. Sim, quem que não tem, né? Um obstáculo, é, um desafio, mas pelo menos aqui, ela fala que vocês podem ultrapassar, né? Pra quem está nessa opção, gente, nada é impossível. Na verdade, assim, poucas coisas são impossíveis. E olha que carta que vem aqui, a carta da transformação, tá? Então, períodos desafiadores, vocês vão passar, né? Isso é, se já não estiverem passando. A gente viu ali em cima, saindo de um grande obstáculo. Mas, Madalena traz aqui, é, a gente gosta de chamar de novos ciclos, né? Novas etapas de vida. Traz essa grande transformação. Vocês vão, sabe, respirar fundo, sentir uma nova energia, sentir um novo voar, né? Sentir, é, a gente tem uma, uma emoção, uma coisa muito gostosa, que uma satisfação vai chegar na vida de vocês, certo? Vamos tirar uma última carta aqui. Outra coisa, Madalena fala, claro, gente, vai em frente. É, faça o que você sabe que precisa ser feito, mas sempre precisa dar aquela desacelerada, né? Não é trabalhar de domingo a domingo, né? É, aqui, de vez em quando, precisa tirar o foco, tá? E aqui a gente não tá falando só de trabalho, né? Às vezes vocês têm outras atividades, aí precisa tirar o foco. Tirar um tempinho pra você. É aquela história, vou no cinema, vou num lugar diferente, é, vou, né, sei lá, almoçar num lugar diferente, vou tirar um dia pra eu fazer nada, né? Um final de semana, não sei. Mas ela fala, de vez em quando, dá essa desacelerada, é importante, a gente precisa recarregar as nossas baterias, tem gente que tá cansado aqui, e às vezes não consegue alcançar isso que ela tá trazendo por conta do cansaço, tá bom? Certo, gente? Então é isso, opção número um está aqui, a gente já retorna com a opção número dois. Vamos lá, pessoal, opção número dois. Que notícias cigana, Madalena, quer trazer pra você? São suas forças, Madalena, optias, salve cigana, Madalena. Pessoal, lembrando, tá? Eu tenho um grupo silencioso no WhatsApp, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, figurinha, GIF, nada disso. Só pra avisar quando eu posto os vídeos e quando tem live, né, muitos de vocês não recebem essas notificações. Então, quem quiser participar, eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, tá bom? Só clicar que vocês já entram automaticamente no grupo pra receber as notificações dos vídeos e das lives, tá bom? Eita, Lelê. Madalena já vem aqui abrindo o olhinho de vocês, certo? Ou confirmando, tá? O que ela fala aqui talvez não seja uma notícia tão surpreendente, mas seja uma grande confirmação. Tem alguém aí que você desconfiava, tá? Uma pessoa que, claro, né, no passado você confiava muito. Essa pessoa começou com atitudes estranhas, né, atitudes sorrateiras. Gente, isso pode ser até em relacionamento. Sabe aquela pessoa que começa, sei lá, né, o celular, que é uma briga, é pra grande maioria das pessoas. Então, assim, esconder o celular, né, some com o telefone, você vê a pessoa tá sempre online, quando é pra te responder, não te responde. Então, assim, tem pessoas com atitudes muito estranhas, tá? O celular é só um exemplo, tá, gente? O que que Madalena fala aqui? Tem uma perda de confiança, tá? Tem uma, alguma coisa que, eu não tô vendo essa relação finalizar agora, mas a confiança já foi buraco, né, foi água abaixo, na verdade. E a gente sabe, né, confiança é que nem vidro quebrado, é que nem papel amassado. Dificilmente a gente consegue recuperar, né? Eu, pelo menos pra mim, pisou na bola, já era. Então, é, e nesse nível aqui, né, não é uma mentirinha boba, não é uma coisa à toa, não é um eu esqueci de te contar. Aqui é uma coisa profunda. Então, é, por enquanto, eu vejo vocês tomando alguma atitude, vocês tendo essa confirmação que essa pessoa não é nada verdadeira com vocês, tá, sim, escondendo coisas. E vou falar pra vocês que está escondendo coisas há muito tempo, principalmente coisas relacionadas a dinheiro, tá? Tenho a sensação aqui de alguém até emprestando dinheiro, dando dinheiro, ajudando uma outra pessoa e não tá contando pra vocês, tá bom? Bom, tirando isso, Madalena traz aqui, tem uma realização pra chegar na vida de vocês, tá? Isso sim é surpreendente. A Madalena, ela fala que é alguma realização, gente, é algo ligado a dinheiro, tá? A gente tem um rei de ouro, a gente tem um dez de ouro, então, assim, é alguma coisa que preenche muito, é alguma coisa, pode ser uma conquista que vocês vinham buscando há muito tempo, tá? Isso aqui pode estar ligado às relações, relações, às famílias, tá muito ligado aqui a outra pessoa, não vejo vocês conquistando isso sozinhos, pode ser, tá? Mas pra grande maioria tem aqui o apoio, o ajuda, a parceria com uma outra pessoa, né? Se é casada, é casada, convive aí com uma pessoa, pode ser essa pessoa, tem muita felicidade chegando no caminho familiar de vocês, certo? Vamos ver o que mais que Madal traz. Para os homens, gente, eu posso falar que tem uma conquista muito grande, ela me intui alguma espécie de promoção, uma melhoria financeira, um aumento de salário, um emprego melhor, né? Você pode ter o seu próprio negócio aí, o seu trabalho, né? O seu negócio, ele começa a melhorar, ele começa a crescer, você começa a ver os frutos, tá? Tem bastante brilho aqui, Madalena traz bastante pra vocês, ela traz bastante brilho, bastante iluminação, tá? Tem uma espiritualidade muito forte aqui, eu sinto, né? Pra mim, vem força de Xangô, tá? Grande, nosso grande orixá da justiça aqui. Então, vem Xangô fortalecendo, vem Xangô ajudando, né? Às vezes as pessoas só perdem justiça a Xangô, e aqui ele traz mais coisas além da justiça, certo? Pra mim, tem pessoas que vão ser aqui, vão receber a justiça que tanto buscam, e além disso, vocês vão ser, como é que eu posso falar? Como se vocês tivessem um benefício, né? Um bônus, digamos assim, tá? Tem muita gente nessa opção número dois, gente, que vocês são muito, eu posso falar que iluminados, certo? Conexões muito, muito, muito profundas, né? Quem tá aqui nesse momento, tá com aquela fé inabalável, e aquela fé tranquila. Eu vejo vocês aqui sabendo que o que vocês estão trabalhando, pedindo pra espiritualidade vai se concretizar, vai se realizar, e que não é no tempo de vocês, é no tempo que é melhor pra vocês. Então, Madalena traz aqui uma grande concretização, traz uma grande firmeza, ela fala de alguma área na vida de vocês, realmente alcançando aí a tranquilidade, né? A estabilidade, o que tava bagunçado, o que tava naqueles altos e baixos, sobe e desce aqui. Madalena fala pra vocês que vocês vão alcançar, tá? Fiquem tranquilos. Tem muita proteção contra inimigos aqui, muita proteção, principalmente os inimigos que a gente fala que são ocultos. A gente viu ali que tem mentiras, né? E as mentiras não ficam escondidas, tá? É aquela história, né? Que a gente fala. O sete pere lá ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. É isso, tá? Vamos ver o que mais. Olha, vocês vão ter aqui uma cura, gente. Tinha muita gente que vivia focado em alguma coisa negativa, alguma perda, alguma... Ah, eu não sei, alguma coisa que dói muito o coração. E Madalena traz aqui essa transformação, pode ser inclusive uma recuperação, tá? Como a gente viu aqui embaixo uma vitória, aparece Xangô e aparece Corrente Cigana ali, muito forte também, né? Madalena traz aqui uma recuperação, uma cura, alguma coisa que vocês vão assim de uma tristeza profunda daquela história. Ah, nada mais dá certo na minha vida, já perdi pra uma grande comemoração. Tem sucesso aqui, certo? Tem vitória mesmo, né? Não tem nem outras palavras pra falar, mas alguma coisa que vai, assim, encher o coração de vocês de felicidade, de alegria, a vida de vocês, certo? Então, pra mim é uma vitória sobre um inimigo, é uma vitória na justiça, uma recuperação. Madalena me intui muito alguma coisa ligada à recuperação judicial, tá? Lógico, né? Isso pode ser uma recuperação de algum bem, né? De algum direito de vocês, mas que se dá na justiça, tá? Mas aqui tem vocês readquirindo um direito, tá bom? Vamos ver que mais. Ó, tem alguém pedindo muita, muita, muita ajuda, tá? Pra cortar uma magia. E aqui Preto Velho vem respondendo pra vocês, sim, meus filhos, magia já está cortada, tá? Então, parem de... E não é uma bronca, tá? É um aviso, que eu sei que, às vezes, o nosso campo energético, o nosso campo espiritual fica tão bagunçado, fica tão desequilibrado, que a gente não se dá conta que o negativo saiu, tá? E Madá, que junto com os pretos velhos, traz a mensagem pra vocês de que isso já não faz mais parte da sua vida. Uma magia que te travava, que te amarrava, que tudo que você ia fazer, você dava um passo pra frente, três pra trás. Ela fala que isso foi cortado, tá? Com a ajuda, sim, dos pretos velhos. E garanto aqui que quem conseguiu já essa limpeza, essa libertação, vocês não fizeram grandes coisas. Sabe aquela história? Eu coloquei a velhinha e coloquei o café e pedi com muita força, com muita fé que eles me ajudassem, né? Fiz os meus banhos, fiz as minhas orações e deu muito certo. Então, magia cortada, tá? É esse o recado que ela traz aqui. Olha, novamente, Madá traz aqui, gente, tem uma... Posso falar novamente pra mim, vem a força de uma... De uma entidade, né? Claro, espiritual aqui, feminina, que tá intuindo vocês a se comprometerem, a terem um... Como é que fala? Um... Um dia a dia, uma rotina, a se especializarem em algo, né? Mas se dedicar, ou se vai estudar alguma coisa, se dedica, tá? Às vezes você pode falar, ai, comecei um novo curso, ai, mas hoje tô cansada, não vou fazer. Parece que vocês sentem aquela cutucada e vocês levantam e vão fazer, certo? Espiritualidade tá muito por vocês aqui. Então, o que eu sempre falo, aproveita essa energia, a energia de impulso, de crescimento, tá? Outra coisa, tem alguém que tá pedindo uma nova colocação aqui, pode ser pra uma pombagira, pode ser pra uma cigana, pode ser pra uma preta velha, a resposta é que esse novo emprego tá chegando, tá? Que eu não tô vendo que seja pra pessoas que estão disponíveis aí, desempregadas aqui, é pra quem está, tô no emprego hoje, não tá legal, eu preciso mudar, né? Já fiz, inclusive, alguns processos, a resposta tá chegando, certo? E pra mim, uma resposta muito positiva. Tem pessoas aqui também que vão conseguir cargos maiores, certo? Cargos maiores assim, gente, isso aqui não é no sentido de promoção, não. Você pode ser contratado por outra empresa, não pra exercer a mesma função, mas uma função acima. É um lugar que vê bastante potencial em vocês e vai investir, tá? Cuidado com perda de vitalidade aqui, com perda de saúde, no sentido assim, gente, lugares públicos, sabe o que ela me fala aqui? Viroses, né? Sei lá, gripe, essas coisas todas. Então, ela fala, toma cuidado aqui que tem alguma coisa que pode minar a sua vitalidade, a sua energia mesmo, tá? Vamos reforçar a imunidade, né? A gente sabe que o, principalmente, o tempo é louco, um dia tá calor, né? Um dia tá 30 graus, no outro dia tá 10, então, reforcem isso, tá? Ela fala também, gente, vocês têm espiritualidade bem forte, tá? Só que assim, não bobeiem, tá? Não bobeiem, porque eu vejo vocês em contato com outras pessoas e pessoas bem negativas e sabe a sensação que essas pessoas se alimentam da energia boa que vocês têm? Como se vocês fossem suprimento pra elas, né? Alimento, tá? Mas só que assim, a pessoa suga a tua energia, né? E não consegue fazer nada, tá? Se ela ainda se aproveitasse da sua energia pra melhorar, mas não. É o tal do olho gordo, é a inveja, tá? É aquela pessoa que não faz nada da vida, né? Ou só reclama também, a gente sabe que a inveja tá nisso, certo? Mas ainda assim, Madá fala desses momentos onde vocês vão buscar renovação, tá? Renovação de energia. Se você tá muito cansado, né? Procura, faz os teus banhos aí pra você se limpar, pra você se melhorar e busca também renovar a sua energia, respirar novos ares, certo? Aqui, ela me traz outra mensagem ainda, ela reforça a recuperação, né? Sim, pode ser uma recuperação da saúde pra algumas pessoas, mas aqui não é só isso. Ela fala, vocês têm uma colheita aqui, mas essa colheita, ela vem no sentido de recuperar o que vocês perderam, tá? O que tá ali em cima, tá? Muita gente aqui, inclusive, vai recuperar a dignidade, né? Vai recuperar a sua honra perante um grupo, perante uma família, perante uma situação aí onde vocês foram muito desonrados, né? Foram muito malhados, eu posso falar até humilhados, tá? Alguém apagou o brilho de vocês aqui, mas Madalena fala que vocês estão para recuperar este brilho, certo? E isso é de direito de vocês. Vamos ver o que mais. Ó, aqui, vocês estão aí tranquilos, achando que uma pessoa deixou vocês, esqueceu, tá? Isso aqui não é no sentido espiritual, não, tá? Não é uma pessoa que fica fazendo magia pra vocês, mas é uma pessoa que fica buscando novas ideias pra perturbar, pra encher o saco. Então, aquela pessoa que quer causar, aquela pessoa que quer, sei lá, né? Inventa coisas sem motivo, aquela pessoa que faz comentários ruins, comentários negativos, aquela pessoa que não tem filtro, tá? Só que é uma pessoa ciumenta, né? Aquele serzinho que não suporta ver o outro feliz e acha que tem que ir lá e dar uma perturbada, né? E é uma pessoa que paga, né? De perfeita. Sabe aquela rede social, família de margarina? É isso. Mas quem conhece a fundo sabe que é o cão aqui, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque a Madalena fala aqui que agora ela pode estar quieta, mas vem algum ataque, tá? E o que que esse ataque causa? Lógico, mexe com o emocional, mas também pode mexer a história da somatização, gente. Então, lembrem daquela frase. Isso aqui é o que essa pessoa tem pra dar, tá? É uma pessoa que não tem afeto nenhum, é como se fosse um coração seco. Aquela pessoa que pode falar assim, ah, eu te amo, mas não ama nada, tá? Nem sabe o que que é isso, né? Então, é uma pessoa de coração duro, coração ruim, uma pessoa que só pensa nela, né? Egoísta, egocêntrica, autocentrada, que pode ter dado um tempinho a vocês, mas foi só um tempinho. Aqui eu tenho a sensação de um contra-ataque. Sabe aquela pessoa, ai, vou fazer tal coisa que eu sei que fulana detesta, né? E o mais interessante, assim, parece que a pessoa age pra envolver, envolve você nas situações e são situações que talvez você não tenha como correr, né? Então, até me vejo um pouco nessa situação, mas assim, são situações que vocês não têm como correr. Então, qual que é a ideia? Fortalecer o seu emocional, tá? A pessoa vem com um ataque, gente, vocês têm duas opções, ou tentar ignorar ou responder na lata, ou colocar limites, né? Ou falar que você não se cria, tá? Mais ou menos isso que Madá me fala. Eu sei que não é fácil, mas às vezes são atitudes importantes. Mesmo porque é uma pessoa aqui que gosta, né, gente? Gosta de causar. É o que eu falo, né? A pessoa não gosta de surpreender, gosta de chocar, tá? Tem melhoria, assim, de saúde, tá? Madá traz aqui um refresco, traz um rejuvenescimento na saúde de vocês, principalmente pras mulheres, está falando desse negócio de não ficar tão bitolado ou tão bitolada na questão da saúde, tá? Aquela história, ai, não tem cura, eu não vou me curar, não vou me curar, eu nunca fico bem, eu nunca fico bem, daí a gente só fica traindo, certo? Então, tem isso. Outra coisa, tem aumento de família aqui, tá? Madá traz aumento de família. Pode ser crianças, gravidez? Pode, é gostoso aqui, não é ruim, tá? Pode ser alguém que se envolva com uma outra pessoa? Pode, tá? Início de relacionamento, tem tudo isso aqui, alguma coisa bem gostosa. Pode ser, né? Você aí, mulher, tá ouvindo, né? Começa a se relacionar com alguém, tem essa ideia aqui do novo chegando, tá? Alguma coisa bem recente, se for uma gravidez, é alguma coisa que tá ali, sabe, um mês, tá? Mas eu tenho a sensação que a Madá traz esse aumento aqui que é gostoso, que é bom, tá? Uma renovação aqui para a família, tá? Tem boas notícias aqui também chegando. Vamos ver o que mais. Maravilhoso, gente, tá? A questão familiar aqui, ela tá bem gostosa, né? Madá traz novamente a história do completar, de você se sentir bem. E pode ser familiar ou pode ser na sua casa, certo? Eu vejo aqui vocês também se acertando com alguma pessoa, se entendendo. Às vezes não é nem a questão da desculpa, às vezes é sentar e conversar com essa pessoa. Vai ser surpreendente para vocês. Porque, assim, talvez vocês queiram, não tenham coragem de tomar atitude, mas a outra pessoa e falar, olha, eu gostaria de conversar com você. Você tem um, né, um tempinho? E vocês vão colocar as coisas em pratos limpos, vocês vão se entender. Às vezes é aquela rivalidade, aquele ranço, aquela briga que se forma que não tem necessidade, tá? Às vezes isso acontece também pela fofoca, né? Porque terceiros aí metem o bedelho onde não tem que meter. Então, Madalena fala de entendimentos aqui e é importante porque isso... É aquela história, gente, soltam peso, né? É o respirar fundo, é gostoso, parece que sai, assim, duas toneladas das costas de vocês. Porque quem tá aqui, pra quem tá servindo essa mensagem, eu sinto que não é uma situação confortável pra vocês. Às vezes vocês estão numa reunião familiar, por exemplo, né? Aí tem lá o fulano, a fulana que vocês não gostam. E às vezes não dão... Às vezes não tem um motivo claro pra isso, né? Por que que se formou essa intriga? E pode ser por fofoca, mas vocês sentam, vocês conversam e vocês vão se sentir muito bem com isso, tá? Então tem entendimentos aqui, tem conciliações pra vocês, certo? Vamos ver que mais que Madá traz aqui. De novo, gente, essa foi a mesma carta que saiu, né? Na opção número um, né? É uma carta que fala mais ou menos assim, é como se vocês precisassem viajar pelo coração de vocês, né? Como se o amor fluísse por você e pra você. Então tem uma energia amorosa que, né? E a energia amorosa a gente pode aplicá-la em tudo, tá? Então aproveite essa energia, certo? Ela fala aqui também assim, busquem mais... Pode ser até entusiasmo, a palavra... Aqui tá entusiasmo, mas a palavra que ela me passa não é tanto entusiasmo, mas é no sentido de fazer as coisas realmente com mais vontade, com mais desejo, tá? Focar mais. Ó, a Madá fala aqui primeiro, né? Praticar a gratidão é até algo que faz tempo que não sai aqui no canal, a gente já falou bastante. A gratidão, ela expande muita coisa, mas é a gratidão genuína, né? Sabe, sou grato pela minha vida, sou grato pela minha família, sou grato pela minha saúde, né? Pela minha casa. É esse tipo de gratidão, mas vocês têm que sentir, tá bom? E Madá fala pra vocês assim, tempo de cura, gente. E tem muita cura acontecendo aqui mesmo, né? Vocês cruzando pontes aqui. Então, tempo de vocês se curarem, de vocês se perdoarem, perdoarem, darem a oportunidade pras pessoas explicarem situações, né? A gente sabe que quando envolve outras pessoas fica bem complicado. Um disse que o outro disse, bem no fim, quando você chega pra conversar com uma pessoa real da situação, direto, né? Sem intermediários, você entende que a situação é totalmente diferente, tá? Tem alminhas aí difíceis aqui na nossa terra que tem assim o prazer de causar abrigo, desentendimento, né? Em benefício próprio, tá? E assim, Madalena fala pra vocês, sigam o fluxo, vocês estão no fluxo, certo? Vocês estão seguindo aí o caminho de vocês, né? Tudo vai ficar bem, gente. Tudo tem a tendência aqui a se estabilizar, a melhorar, né? Mas trabalhem principalmente isso que a gente falou aqui, o entusiasmo, o prazer em fazer as coisas e trabalhem a cura de vocês, a graça, a gratidão, certo? A gratidão é muito importante na nossa vida. Certo, pessoal? Então é isso. Estão aí as mensagens da nossa querida cigana Madalena. Notícias, eu acredito que surpreendentes mesmo, né? Que vão mudar muita coisa na vida de vocês. Muita abertura. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Muita gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se encontra nos próximos vídeos. Tchau, tchau!